Bora lá pessoal, Jovelo aqui mais uma vez, você vai jogando Broteito, vamos iniciar aqui sem mais delongas Tô pensando em fazer hoje Mutante, pode ser 200% de experiência ganha, menos 50% de preço, mais 50% de preço de itens Eu posso ir tanto com o Shotgun quanto com a Submetralhadora, eu acho que eu vou de Shotgun, vai Vamos selecionar aqui, dificuldade 5 e simbora Pera aí, vou colocar o máximo que eu conseguir aqui de nível nessas Shotguns Principalmente porque eu acredito que eu vou buildar Sorte, porque como as coisas vão estar mais caras Se bem que se eu for buildar Sorte, eu tenho que buildar do meio do jogo pra frente Porque senão eu não vou conseguir comprar nada agora no início Não sei, agora eu não sei, vamos buildando o Dano no caso aqui, faz alguma coisa defensiva ali e veja o que eu faço Pode roletar isso aqui, eu quero Sorte, um pouquinho é bom 3 de recuperação de PV pode ser, mais Shotgun, velocidade de ataque eu quero também E mais uma Shotgun aqui, vai, perfeito Estamos com 2, 3 garantidas, eu só queria ter comprado aqui mais uma no caso Mas infelizmente não deu A vantagem desse personagem é que você consegue colocar muito status pelo nível Como você tem bônus de experiência, então acaba valendo muito a pena Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar Pelo menos Uma boa certa quantia de roubo de vida e recuperação Que a gente já consegue recuperar a vida caso tomar dano Deixa eu ver, eu quero coleta Eu quero 2% de roubo de vida faz sentido Mais um Shotgun, vou deixar esse aqui travado ainda porque eu quero buscar mais Shotguns Tá, não deu pra pegar nada, não tem problema E eu vou parar um pouco de roletar, tá gente? Eu tô roletando mais aqui agora porque são fáceis e tem mais armas Se eu não me engano é a 1, a 2, a 3 e 5 Ela sempre vem com arma garantida Então acaba facilitando pra gente completar as 6 armas mais rápido Pera aí, a próxima mesmo se não vier nada eu já não vou nem tentar pegar arma 9, 8, 7 Vamos ver se eu consigo pegar 3 níveis também Outra coisa que dá pra fazer é colocar alcance de coleta Não, aquele bebê largatixa pra atrair material automaticamente E também, ó, 2% de dano E também alguma coisa pra aumentar a porcentagem de dano também Pode ser interessante, não sei Qualquer coisa também que gere experiência vai valer a pena Eu vou travar a camisa do lenhador Ok E a gente pode deixar pra roletar só uma ou duas vezes a partir de agora Porque aí não vai ter tanto, não vai valer tanto mais a pena Não ser a próxima rodada E aí já vai vir com mais arma também na primeira roletagem da loja lá Pode ser que venha a shotca Mas o ideal mesmo era completar essas 6 shotcans o mais rápido possível 17, 16 Bora lá, recuperar essa vida Deixa eu ver Eu quero velocidade também Eu quero alcance, velocidade de ataque também é muito bom Derruba isso aqui Ok, derruba isso aqui também Bora lá, 4, 3, 2 Pega o material, ok 2 níveis, 1 caixa Eu vou recusar isso aqui Quero velocidade de ataque Eu quero... 10 de coleta não dá pra recusar Vou comprar isso aqui Mais uma shotgun e simbora Tamo na quinta rodada já Pera aí 35, 34 Vamos ver se eu consigo pegar Vamos ver se eu consigo pegar aqui pelo menos 2 níveis E eu acho que 2 níveis vai ser tranquilo pra gente conseguir 23, 22, 21 Pera aí Desvia, tá bom 12, 11 10 Coleta isso aqui também Cara, eu acho que roubo de vida Mais do que recuperação de vida Vai funcionar muito bem Porque a gente tem muitos projéteis e muita perfuração Então vai ter várias chances de procar O dano Pera aí Pode roletar de novo Velocidade de ataque eu quero Quero 12% de dano Eu quero dano de longo alcance Experiência ganha, vale a pena Quero mais uma shotgun Café também Deixa eu já buscar mais uma shotgun Perfeito E é isso, vai Não peguei muitas coisas não No geral Mas eu posso deixar pra pegar o carregador Pera aí Carregador Standard Se bem que standard Tira um pouco de Obo de vida Então talvez não seja tão interessante assim 29, 28, 27 Vamos ver Vou colocar o máximo de dano De longo alcance que eu conseguir aqui Posso colocar armadura também Que vai ser interessante 17, 16 Tô sentindo falta também de um pouquinho de velocidade de movimento Pra gente desviar mais fácil até Conseguir dar a volta nos inimigos Sem ter tanto perigo assim de tomar hit 5, 4, 3 Vamos lá mais um pouquinho 2 Tá bom, 2 níveis, perfeito Eu vou pegar 6 de PV máximo Vou roletar isso Mais 9 de PV máximo Mais uma shotgun Oleta 1 Não quero nada disso Poxa, atravessar mais um Vou ficar comendo 50% de dano Vale a pena sim, vai Posso pegar uma abóbora depois E aumentar esse dano de perfuração Se bem que é mais pro caso de Acertar 4 inimigos com o projétil E aumentar muito a velocidade A velocidade de que a gente vai recuperar a vida com o roubo de vida Por exemplo Pera aí, derruba esse ovo Caiu ali também Ali, já dá pra ver que não teve alteração Na quantidade de roubo de vida E recuperou a vida bem rápido Ok Deixa eu até tomar um dano aqui, vai Pera aí Aí, vamos ver quanto tempo demora É realmente bem rápido Posso colocar a sua armadura aqui agora, por exemplo E vai ficar bem interessante Às vezes colocar um pouquinho a mais de roubo de vida também Vale a pena Vou deixar pra pegar aquele item do ritual Que a gente ganha dano e roubo de vida ao mesmo tempo Vai ser melhor Vou perder engenharia Mas engenharia pra mim é o que tanto faz Então Acredito eu que valha muito a pena Dois níveis Alcance eu quero Dano de longo alcance eu quero 74 por alcance Eu vou pegar É isso, vai Vou nem gastar Pera aí Ah, não demorou muito pra eles caírem não, hein Isso aqui foi interessante 46 Deixa eu ver 41, 40, ok Vamos ver se eu consigo pegar dois níveis nessa aqui também Que eu acho que tem potencial Posso pegar coisas que aumentam mais ainda esse bônus de experiência também Oitava rodada A próxima rodada já é uma rodada boa pra farmar experiência Porque é a nona Agora que eu percebi Nona rodada a gente tem muito inimigo comum Então fica fácil da gente dar hit e kill neles Basicamente o famoso one shot Dá um tiro e inimigo cai Daí é só pegar a experiência 7, 6, tá bom Dois níveis Ok 2, 1 Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Eu quero 3 de armadura Esquiva tanto faz Eu vou pegar 9% de velocidade Cara, mira Não sei se vale a pena eu perder velocidade de ataque Eu acho que não 40% de experiência Só que eu perco os únicos 2% de roubo de vida que eu tenho Eu vou roletar mais uma Tirar mais árvores Material com crítico Eu não tô buildando crítico Vou deixar isso aqui travado e vou buscar mais roubo de vida Vai Acho que vale a pena Peraí 52, 51 52, 51 46, 44 Tá bom Peraí Ó, tem alguns materiais duplicados aqui ainda parece Não, eu peguei tudo Ok, eu peguei tudo Ali, eu não posso perder esses 2% de roubo de vida não É o que tá recuperando minha vida bem rápido Não vale a pena eu perder eles Eu tenho que repor aquele roubo de vida de alguma forma Pra poder pegar aquele bônus de experiência Se bem que um bônus de mais 40% de experiência vai ser muita coisa também A gente vai conseguir manter essa taxa de níveis aqui Basicamente que a gente tá pegando Bem alta Tá sendo na média de 2 2 a 3 níveis por rodada Então isso é muita coisa Ok, 3 níveis 709 Foi muita grana também Pode roletar Quero 10% de velocidade 3% de roubo de vida Perfeito Eu quero mais dano de longo alcance Agora eu posso pegar isso aqui Ok Recuperar mais PV consumível Acho que não O PV máximo ok Tá, mais experiência Mais roubo de vida Mais empurrão Perfeito Décima rodada vai ser bom pra gente farmar também Aumentou muito o dano ainda Caramba O gigante caiu bem rápido Perfeito 48 47 Vamos ver Olha o perigo 41 40 Vamos coletar isso aqui também Espera aí Tá bom Já desvia Eu preciso de mais armadura Pra falar a verdade Porque mais armadura aqui Vai ser bom E dano também Não dá pra ficar sem dano Espera aí Vamos lá Elimina todo mundo Cara Tem muito material no chão Vou tentar pegar tudo Espera aí Tem uma árvore aqui também Vou só andar reto pra lá Consegui derrubar Perfeito Ok 401 Dois níveis Mais dano de longo alcance Pode roletar isso aqui Mais alcance Tá bom Redovação gratuita Uh Suporte à comunidade Perfeito Eu não vou pegar isso aqui Só pela questão do roubo de vida Que eu não quero perder Cupom Décima rodada Acho que ainda dá pra aproveitar bastante Ok Duas remessas de ataques Esses aqui caem Espera aí Ok 41 40 Deixa eu ver se eu consigo pegar Dois níveis Que eu acho que vai dar Se vier pavão também Seria uma boa Dependendo da rodada também Porque se for numa rodada que Tem inimigo especial Ou boss Fica um pouco perigoso Porque 50% a mais de dano De boss ou de elite É bem problemático 13 12 Pera aí Muito material aqui no meio Interessantemente Essa rodada Deu pouco dinheiro Ok Tá bom Dois níveis Mantive ainda Essa média Eu vou tentar buscar Algum dano Aqui Dano de longo alcance 9 de PV máximo Pode ser Cupom Mais experiência Ok Tá Essa é da velocidade Aqui vale a pena também Rodada especial Agora Deixa eu ir atacando O máximo dos inimigos Que eu conseguir Porque se eu não me engano Vai aumentando a A dificuldade Dos monstros A cada vez que dropa Então começa a vir No monstro mais comum Depois vem o monstro Intermediário Depois começa a vir Monstro muito forte Se eu não me engano É assim que funcionam Essas rodas especiais 38 37 Deixa eu ver Já desvio aqui também Pera aí Pega o consumível Cara É a hora que Tá fazendo falta Aquele ricochete Maroto Perdei 10% De dano ali Mas ganhar ricochete É bom Opa Pera aí Deixa eu passar pra cá Esse montinho De inimigo Que tá formando Aqui atrás de mim Eles não tão conseguindo Passar o empurrão Da shotgun Mas Tá formando Muito inimigo ali Não consigo nem pegar O material que tá no chão Ok O nível duas caixas Pode reciclar isso aqui Pode reciclar isso aqui Nossa Pera aí Pera aí Vou pegar 4% Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que aliás Tem bastante material Tá em 36 segundos E ainda não chegou Nem na metade Ali dos materiais Que tão duplicados Ó Tomei dano aqui ainda Pera aí Vamos ver 23 22 Opa Desvio aqui também Precisa de consumível Eu não vou conseguir Nem pegar o material Todo que tá Duplicado Cara Vai ficar muita coisa Desperdiçada 5 4 3 2 Deixa o material Que tava no chão É Não vai dar mesmo 2 níveis Tá bom Eu quero Mais dano Pode ser 60 De alcance Mescla Essas duas Faz mais uma shotgun Mais uma shotgun Mescla duas Pega mais uma E mais uma Perfeito Tá bom Assim ficou bom Ainda preciso De mais armadura Porém acho que Eu tô preparado Pra causar a daniária Os ataques Tem muita perfuração A shotgun em si Tem muito dano até E eu vou ter que ir Atrás desses monstrinhos Aqui que dropam Dessas Coisas grandes Aqui Pera aí Vem pra cá também 32 Deixa eu tentar Não acertar Aqueles bichos ali Que dropam mais E quando dropar Eu quero acertar Todos os pequenininhos Que vem Pera aí O interessante É não deixar vir Muito deles não Nossa Cara Caramba Já vai acertando Aí tudo Comer mais uma Não tem problema Ai Doeu Oito Sete Seis É consumível Aqui Material no chão Demais Ok Tá bom Dois níveis Uma caixa Gerar mais árvores Vale a pena Eu vou reciclar Poxa Mas não vai vir nada Velocidade de ataque Roubo de vida Velocidade eu quero Eu vou travar a medalha E vou travar a shotgun Ok Cadê o boss É o boss Que dá dash ainda Pera aí Desvia Ele vai continuar Dando os dash Não tem problema Eu acho que vai dar Pra eliminar ele Até rápido Não sei Não vou dizer fácil Mas eu acho que vai dar Pra eliminar ele rápido Fácil nem tanto Porque Tem muito Criatura menor Me atacando Aí caiu Muita criatura menor Me atacando Recupera essa vida Pelo amor de Deus Eu ficaria bem triste Se eu falecesse agora Pera aí Ainda preciso de mais dano Também Nossa cara É muito material aqui no meio Pega consumível Já recupera essa vida Oito Sete Seis Ok Quatro Três Dois Dois Um nível Duas caixas Roubo de vida Esquiva pode ser Vou perder um pouquinho de dano Mas eu ganho mais roubo de vida Esse aqui pode reciclar Quatro de dano de longo alcance Tá Bora lá Eu quero isso aqui Pega mais uma Mais empurrão Medalha Dano de perfuração Perfeito Simbora Ok Tá causando muito dano Tá causando muito dano até E vai fazendo Uma saravada De tiro Em área Não tem como Em área A gente consegue causar Muito dano Pera aí Trinta e nove Trinta e oito Deixa eu ver se eu consigo Pelo menos dois níveis aqui Eu acho plausível também da gente conseguir Pera aí Dezessete Dezesseis Quinze Nove Oito Sete Seis Cinco Vamos lá Quatro Três Dois Ok Perfeito Dano de longo alcance Dano de perfuração Cara Barbatana É muito bom No geral Pelo menos eu Gosto bastante Eu vou pegar mais roubo de vida ainda E vou travar pavão Vai Deve ter pegado pavão E travado roubo de vida também O empurrão também Tá bem legal Olha isso Muito bom O bom é que você coloca um pouquinho de pão Você não deixa os inimigos chegar Porque normalmente Quem tá mais perto de você Vai tomar mais de um disparo Então ele acumula Acumula todos os empurrões Em sequência Vai tomar três Quatro disparos Que vão empurrar ele pra trás Então acaba valendo bastante a pena Trinta e quatro Trinta e três Peraí Tá em uma fase como essa aqui Por exemplo Que teria Os inimigos aqui Iam acumular bastante velocidade Você consegue empurrar eles Bem pra longe Tá Bateriais duplicados Estão todos no chão agora É só coletar O problema aqui Tá sendo os que estão Buffado também Vamos lá Acerta o monstro caixa Ficar a vida bem rápido Também Cinco Quatro Três Ficar a vida aqui Ok Mais PV máximo Eu quero Vou roletar um Vamos pegar mais alcance Tá Eu tenho que escolher O que eu vou pegar aqui agora Eu vou mesclar mais duas Shotguns Pega mais uma E manter isso aqui travado É o jeito Velocidade também Tá bem alta Uh É boss agora Não tinha percebido Não tinha percebido Eu tenho que passar Pra prestar atenção Nesse tipo de coisa Se eu tivesse pegado Pavão agora mesmo Provavelmente Eu ia estar em mais lençóis Como eu diria O ditado antigo Coleta isso aqui tudo Pera aí Cara Eu tinha que eliminar Esse boss O mais rápido possível Mas eu tô tomando Muito dano Das criaturinhas pequenas Vamos tentar Reparar a vida Completamente Negócio agora também Que ele vai dar dash Então Eu acho que facilita Pra gente acertar ele Mais vezes Lá 23 segundos Ó Tomei um dano ali Pera aí Desvia pra cá Ai Olha o perigo É que para a vida É que para a vida É que para a vida Cadê o boss Deixa ele vir pra mim Talvez eu não consiga eliminar Agora Deixa eu só sobreviver Então Ok Tá bom Passei Tá valendo Eu quero mais armadura Tá Vamos pra décima nona Eu vou pegar Deu pra pegar os dois Tá bom Quero mais uma shotgun E é isso Vai Vai ser uma rodada Não é Nenhuma ordem Nem elite Aqui pelo menos É só uma rodada comum Se bem que eu já tô vendo Que vai ser uma rodada Com muitos inimigos Vou ficar no meio Vai Acho que eu posso ficar no meio Pera aí Nossa Ok Eu tenho que desviar dos gigantes Já aprendi a lição já Quase metade da minha vida Agora eu tenho duas opções Eu posso tentar passar a vigésima rodada Pela Pela resistência mesmo Não falecer Ou Eu posso tentar aumentar meu dano agora E tentar Eliminar os dois bosses Isso também Que pode ser bem complicado De fazer É consumível Vou sair desse canto Que tava ali Aquele cantinho ali Tava Cantinho da maldade Ai Olha o perigo Seis Cinco Quatro Três Muito material ali Que sem chance De eu pegar Ok Dois níveis Uma caixa Pode reciclar isso aqui Eu vou pegar mais três de armadura E vou pegar também Acho que velocidade de ataque Vamos pra 90% de velocidade de ataque Mescla duas Pega uma dessa Mescla duas Pega uma dessa Ok Enimicos Tem chance de explodir Pode ser que seja interessante Mas nem tanto Eu Pô Não dá pra comprar nada Que tá aqui É ok Vamos pra sem fim Se a gente passar essa fase aqui A gente vê até onde dá pra chegar Com esse personagem Pera aí Se eu conseguisse Deixar os dois alinhados aqui Seria interessante Que aí dava pra acertar os dois Porém é um pouquinho Complicado de fazer Porque esse aqui Fica dando dash Então Desvia E fica dando dash Então É um pouquinho complicado mesmo Eu tenho que Rotacionar pra outra direção Porque aí ele vai dar o dash E aí eu tomo Vai ter menos situações Em que esse ataque circular Dele aqui Que fica girando Ao redor Chega em mim Pera aí Eu nem sei mais Onde tá o outro boss Aí achei Ai Olha o perigo Pô Aquele três de armadura ali Tá me salvando Eu não consigo Focar o outro É Não consigo mais Focar o outro Vou tentar eliminar Esse aqui mesmo Se der Eu derrubo o outro Pera aí Vamos vencer pelo tempo mesmo Três Dois Ok Vigésima rodada Passamos Eu vou pegar Mais velocidade de ataque Uh Agora que você me vê Em pele de pedra Poxa Aí tá meio lento Eu acho que não vale mais a pena Pegar as catriz não Porque a gente não vai conseguir mais Tanta experiência assim Vou travar café aqui Ok Agora pele de pedra Vale muito a pena Porque vai transformar Minha armadura Em vida máxima Isso aí é muito bom 51 50 Vamos ver Pera aí Nossa Pulou em cima de mim 41 40 38 36 Negócio também que Daqui pra frente Muito provavelmente Eu não vou conseguir mais Pegar tanta experiência assim Porque o mutante Também separado pra pensar Ele é um personagem Pra você ficar forte No início A longo prazo Você também vai ficar forte Porque você vai pegar Mais experiência Porém Nos níveis mais avançados Também Você não vai receber Tanta experiência E as coisas da loja Vão estar mais caras Então assim Fica um pouco complicado Pra você adquirir Status ou itens Você até consegue Tipo No longo prazo Muito longo Você vai pegar Bem mais experiência Mas você não vai comprar Tanta coisa assim Quero mais dois de armadura Que vai ser os dois Que eu vou perder aqui E Vamos para 105 De PV máximo Ok Café vale a pena Eu quero isso aqui Quero causar mais dano Contra chefes E elites também Aqui é um elite Agora é dois Ok Vou tentar eliminar Esse primeiro Que vai ficar me dando dash Vamos lá Foca ele Eu tomei um daninho Ali também Só que a vida dele Também baixou demais Nossa Ele pulou em cima de mim O que era de se esperar Pera aí Nossa Pera aí Vamos só ganhar um tempo Aqui pra recuperar a vida Vamos lá Pega aqui tudo Pera aí Atrair ele pra cá Vamos tirar ele de perto Do Do fuzul ali Tá quase Caiu Perfeito Vamos pegar os materiais Também O outro boss Eu acho que eu não consigo Derrubar não Muito provavelmente Não vai dar não Mas vocês podem ver Que o roubo de vida Tá funcionando muito bem Com a shotgun A gente tem muitos projéteis Batendo toda hora Vamos só coletar Isso aqui tudo mesmo Tá bom Pra não ficar sem nível Pode reciclar 20% de velocidade De ataque é muito bom Mescla mais duas Pega a roxa Eu vou travar isso aqui Batata eu quero Ok Ok Tá bom Basicamente Quanto mais próximo O inimigo tiver da gente Mais dano ele vai tomar Porque mais projéteis Ele vai receber Quanto mais longe Mais dispersos O disparo da shotgun Então fica um pouquinho Mais complicado Da gente conseguir Focar tudo em um só Agora um item Que seria maravilhoso Aqui E que se a gente pegar Vai ter praticamente Recuperação de vida Infinita É o item Da bandana vermelha Ok A gente consegue Adicionar um ricochete Em cada disparo Então 6 vezes 4 Vai dar cerca De uns 24 Vai ter as 4 perfurações E mais 24 hits Por cada projétil É muita coisa O roubo de vida Vai estar o tempo inteiro Procando Que já está Na verdade né Mas com os ricochetes Vai procar mais Deixa eu passar aqui Pega o material Tudo aqui Tem muito material Duplicado Que vai ficar no chão Ok O nível Uma caixa Mais roubo de vida Eu quero Dungeon Long Alcance Eu quero Pode travar isso aqui Dando contra a boss Tá bom Eu quero escopeta também Vamos lá Cadê o boss São 2 Ixi 2 de dash Ok Vamos tentar eliminar eles Bem rapidinho Desviou Tá bom Pera aí Nossa cara Eu tomei dano Ui Pera Pera Vem pra cá também É Não vai ter como Ok Perdi 24ª rodada Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Não se esquece De deixar aquele like maroto Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou me Fica aquele abraço Tchau Tchau Fui